Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo falando bem baixo Porque eu tenho que ser rápido, tá? Natália tá aqui comigo, inclusive Ela vai ser a minha ajudante nesse desafio aqui agora, nessa missão E a missão vai ser a seguinte O Vini, ele tá aqui em casa, nesse exato momento Porém, ele falou que vai ter que sair Ele vai ter que sair do nada, né? Diz ele que chegou uma coisa meio surpresa lá na casa dele Que ele quer mostrar no canal dele também e tudo mais Só que ele não quis contar pra gente Ele não quis revelar pra gente E a gente tá achando meio estranha essa história Ou é mentira, e não chegou nada pra ele Na verdade, ele vai fazer alguma outra coisa e ele não quis contar pra gente Ou ele realmente vai lá buscar essa coisa Ou coisa vai chegar na casa dele Eu não entendi direito, mas eu sei que é alguma coisa que ele também não quer contar pra gente Ele vai contar só no canal dele, entendeu? E eu sou curioso, né? Só que o que tá muito estranho é o seguinte Ele tá trocando de roupa, gente Ele tá lá no banheiro agora trocando de roupa Tipo, por quê? É, não tô entendendo, tá estranho Então eu e a Natália tivemos a ideia de simplesmente seguir ele A gente vai em todo lugar que ele for, a gente vai atrás É uma missão difícil, porque a gente não pode mostrar que estamos seguindo ele Mas, tipo assim, eu acho que vai dar certo Porque o meu carro, que é o carro que eu tô usando agora Ele é muito tranquilo, sabe? Ele é mais padrão Então, tipo assim, tem vários carros na rua que são iguais Então, mano, não sei Acho que não vai chamar muita atenção Eu acho que não também Mas é o seguinte, então A gente tem que sair daqui de cima Porque você tem que achar estranho a gente falando aqui em cima Vamos descer, vamos esperar ele sair Ele tá com o carro dele na garagem aqui de casa Eu vou abrir a garagem pra ele ir embora e tal E assim que ele sair, eu vou esperar um pouquinho Vou pegar o meu carro e vou atrás dele E a gente tem que ir em todo lugar que ele for, a gente vai ter que ir junto Beleza, fechou? Bora lá, rapaziada Fechou, ô Bini Mano, vou lá Você não quer me contar mesmo o que é? Não, mano, você vai ver Tem que ser surpresa Essa surpresa do canal Fechou, vamos lá Você vai te levar aqui, vamos lá Você vai ver o que eu tenho que abrir o que aconteceu Mas volta, mano, não demora Vou voltar, pô Na moral, vamos lá É só porque hoje mesmo não dá mesmo, tá ligado? Não, tá de boa Vamos embora Eu abro o portão lá pra você Mas você volta na semana? Volto Tá Pô, senão hoje mesmo você vai saber o que é Dependendo Hoje mesmo você vai saber? Você vai começar mesmo Tá Pô, eu abro o portão lá pra você Vamos juntos Vai lá Eu abro pra você Demorou Você vai ver Você vai gostar Eu quero ver Eu vou gravar Vou mostrar Você não me falou nada Tá, meu bem Fiquei comigo Ah Meu Deus, Nath Falei, Nath Tchau Tem o supermercado bem? Tem Tem o supermercado bem ali Mais pra trás ali A uns um quilômetro Ele tá indo Ele tá indo embora Alô Caraca A gente tem que correr Porque eu não posso perder ele de vista Vai rápido Bora Beleza, rapaziada Consegui correr aqui, mano E cheguei no vídeo Ele é aquele carro ali Amor, eu tenho uma dica pra te dar Fecha Abaixa isso aqui, ó Porque ele não consegue Pra te botar a visão dele? É Ver seu rosto Meu Deus, amor Chegou Chegou o momento Agora a gente não pode perder ele de vista Olha, ele virou pra lá Ele virou pra direita Ele virou pra direita Vamos fingir que a gente tá de boa aqui dirigindo Vamos passeando Somos cidadãos normais Acho que ele ia entrar naquela rua ali à esquerda Mas não, não virou Tá, rapaziada Olha só Ele entrou nessa rua aqui agora, ó Acho que eu até cheguei perto demais Sim Vou afastar um pouquinho Fingir que eu tô mais lento um pouquinho, tá ligado? Tipo, andando de boa Às vezes eu vou dar uma seta Pra ele achar que eu vou virar E não vou virar Sei lá Virou à esquerda Virou à esquerda Virou à esquerda Vamos virar à esquerda Calma Vou virar também Mais de longe Eu tô ficando muito perto dele Ó, amor Foi no supermercado Ele entrou, ele entrou Tá Ele tá gravando Ih, você viu a câmera? Ele tá gravando o vídeo Ele parou, meu Deus Calma, calma Vou parar mais aqui, ó Vou parar mais aqui, ó Fingir naturalidade Vou parar atrás desse pote aqui, ó Pronto Olha lá, olha lá Me dá aqui Olha lá, olha lá, rapaziada É o Vini Ele tá indo no supermercado, ó Meu Deus do céu, mano Pelo visto ele não percebeu a gente aqui É, eu acho que ele tá fazendo as coisas dele normal É, assim Já tá dando certo Já tá dando certo O início desse plano já tá dando certo Vamos esperar aqui, então Desligar o carro E esperar ele voltar, né? Rapaziada, rapaziada Olha quem tá voltando Olha quem tá voltando Ele não comprou nada, amor Ele não comprou nada Ué? Meu Deus, tomara que ele não olhe muito pra cá Se bem que o vidro aqui, ó É ruim de ver de fora pra dentro, tá ligado? É mais fácil de ir de dentro pra fora Ele entrou no carro, amor Ele vai entrar no carro Meu Deus do céu Já pega a câmera Já pega a câmera Já vamos preparar Porque quando ele sair Eu tenho que ir atrás dele Sim, mas vamos dar uma abaixada Porque ele vai passar bem aqui na nossa frente Eu abaixei, eu abaixei Só a câmera, só a câmera Tá ele aqui Tá vendo ele lá? Ali, ó Ó, e pronto Ele vai virar Ó, virar pra direita Isso Vira pra direita Vamo lá, vamo lá Vamo lá Meu Deus do céu, véi Eu tô nervoso Ih, a gente tá atrás dele, amor Caraca A gente tá atrás dele Calma, amor, amor Dá uma abaixadinha Bora, 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 galera Tá, tamo atrás do vinho Até agora o supermercado eu já sabia que ele ia Porque ele me perguntou, você viu? Sim, ele perguntou Ele saiu de casa e perguntou Onde que tem o supermercado próximo aqui Falei pra ele do supermercado aqui Ele já foi Talvez agora ele vá pra casa, né? Sei lá Ou pra casa Ou pra algum lugar que a gente não sabe Porque ele não quis dizer Ah lá, virou à direita Ele virou à direita Nossa Calma, ele virou à direita Tomara que a live tá ali é linda Galera, ele tá indo agora em umas ruas aqui Olha só É só reto Ele não tá virando em lugar nenhum Eu acho, amor A direção da casa dele Ele teria que virar aqui à esquerda E pra lá A direção da casa dele é pra lá Se ele tá indo pra lá Ele não tá indo pra casa Faz sentido, sabia? Ele não tá indo pra casa Porque a casa dele é virando pra lá Ai, meu Deus Eu vou perder dele Caraca, rotatória Vai, cara Nossa Mas eu não posso perder dele Não posso perder dele Já fica um um carro de diferença aí, ó Tá na frente do Sky, ó Ele virou à direita, amor Vixe, o cara também vai virar à direita Vai, moço Detalhe, agora tem dois carros na frente Olha ele ali Beleza, beleza Tá de boa, tá de boa Rapaziada Eu acabei ficando atrás do Vini de novo, mano Um sinal, tá vendo? Ó, o sinal abriu Sinal abriu Sinal abriu Ele tá atrás de um cara Tem tipo um trânsito aqui agora Deu um trânsitozinho aqui agora Mas eu tô atrás dele Onde será que ele tá ainda? Que é sentido totalmente contrário Não faço ideia Inclusive eu tô com esse aqui Tá tampando meu rosto pra ele Mas olha ali Dá pra ver ele direitinho lá dentro Caraca Tá conseguindo ver? Tô mais ou menos Não dá pra ver direito, não Tudo bem, tudo bem Vamos esperar agora pra ver pra onde que ele vai Galera, abriu o sinal Estamos atrás dele Ó, vamos ver pra onde Foi reto Não, não Ele vai pra esquerda Aqui não dá pra ele virar pra outro lugar Só a esquerda Eu não sabia Achei que dá pra ele Só dá pra ele ver a esquerda Não Ele tá dando seta Opa, opa Deu seta pra direita Ele tá dando seta e ele vai entrar direita E não entrou Entrou Calma, ele tá dando seta Será que ele vai entrar? Mãe, não tô entendendo Não faz sentido esse lugar que ele tá indo Calma, ele tá dando seta pra entrar pra direita Não, virou naquela rua ali Não virou Será que ele percebeu que a gente tá atrás dele? Calma Vou tentar ficar um pouco mais afastado Porque eu tô com medo dele ter percebido que a gente tá atrás Tá dando seta de novo pra direita Ah, eu dei também Eu vou ficar na mesma faixa que ele Ué, eu acho que ele vai no drive-thru Também acho Foi Hum É drive-thru Ó, ou era drive-thru ou ele ia na farmácia que tem do lado E ele tá indo drive-thru Eu vou ter que entrar no drive-thru, amor Sim, vamos entrar Ai, meu Deus Vai ficar muito na cara, não vai, não? A gente entra e pede, tipo, a mesma coisa que ele pediu, entendeu? Não, mas vai ficar muito na cara que eu tô atrás dele Entrou Ele deve estar fazendo o pedido dele agora, nesse momento Vou parar um pouco mais atrás aqui, ó Que ele não consegue me ver, mas eu consigo ver o carro dele Olha lá, olha lá Ali, ó, tô vendo aqui O carro dele, cê tá vendo? Tô Ó, ele não consegue ver a gente Foi um ótimo lugar que você parou Foi bom, não foi? Senão ia ficar muito na frente Mas aqui, cê não acha que se a gente não pedir nada ele vai desconfiar, não? Não vai saber se a gente pediu ou não, amor Ah, é verdade, faz sentido Ele não faz ideia A gente só vai, né? É, tipo assim, eu vou falar que... Eu vou falar com a moça que eu tô acompanhando o carro da frente Eu tô só acompanhando, entendeu? Sim Aí, tipo, não vou precisar pedir nada Vamos esperar, então, pra ver o que ele vai pedir aqui Se ele vai pedir alguma coisa, se ele passou aqui Pode ser que ele saiba que a gente tá atrás dele, tá? É verdade Por isso que eu parei um pouco aqui atrás, inclusive Mas independente Olha lá, olha lá Acabou de sair Acabou de sair Ô, moço, eu não vou fazer pedido, não Tô só atrás desse cara que tá aí na frente Tô acompanhando ele Obrigado Ele pegou alguma coisa Eu acho que foi... Ou foi um milkshake ou foi um sombretinho, meu bem Ai, eu não posso tirar isso, não Tá, ele foi embora Ah, peguei também, pronto Sei lá, vai que ele... Estava olhando pra trás Agora só tem como ele ir pra direita, tá vendo? Isso é uma avenida que só tem como ele ir pra direita Tá, galera Ele realmente tá entrando nos bairros aqui Eu conheço umas pessoas que moram aqui nesse bairro, mas nenhuma delas conhece o Vini Tá vendo? Eu tô até tentando manter mais distância Sei lá, agora nesses bairros aqui a gente anda muito devagar Se ficar andando devagar eu vou ficar colado na traseira dele Aí ele vai acabar vendo eu Calma, virou a direita, ó Ué? Ele virou a direita Cadê ele? Cadê ele? Ali Tá, tá, ali, tá Olha, ó Ele pode virar esquerda ou ir reto Virou esquerda Ai, ai Abaixa, 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 abaixa Ai, meu Deus Nossa, olha ele aqui do lado Olha ele aqui do lado Você viu? Vi Caraca, ele tá rápido agora, hein? Ele tá indo mais rápido, eu acho Ele tá indo mais rápido Nossa, calma, Vini Pelo amor de Deus Aqui não tem muito pra onde ele ir Tipo assim, eu sei Eu conheço esse bairro aqui, sabe? Eu sei pra onde ele pode ir Pra onde ele não pode Ih, ele foi reto Ele foi reto, calma Caraca Tem que ir reto também Calma Nossa, ele acelerou Ele tá indo bem Meu Deus, amor Amor, eu acho que ele percebeu, véi Eu também acho Calma, não Não sei se ele percebeu Ele pode tá achando estranho alguém seguir ele Não sei Calma Deixa eu ficar meio assim Caramba, que caminho estranho é esse que ele tá fazendo Eu não tô reconhecendo esse caminho Porque, tipo assim Ele tá dando voltas Sim, eu também não tenho a mínima noção De onde ele tá indo Agora ele vai entrar na esquerda do nada Nossa Meu Deus Eu achei que ele ia entrar lá Ele entrou aqui Meu Deus, véi Eu não tô entendendo Não tô entendendo Caramba Ô, juro Agora eu não conheço mais esse lugar Tipo, eu nunca passei aqui na minha vida Realmente agora eu tô perdido Ó, deu certo pra direita Deu certo pra direita Mas será que ele vai entrar? Entrou Porque eu achei que ele poderia dar certo e ir reto Não, não, não Entrou, entrou Nossa, ele acelerou muito aqui Caraca Véi, ou ele tá muito atrasado Ou ele tá assustado Ou alguém seguir nele Sim Vai estacionar Não, não, não Ele deu uma freadona ali Mas eu não entendi Olha isso Eu tô muito atras dele, amor Eu tô muito atras dele Muito atras Filha do céu Calma Vou olhar pro lado aqui Porque aí de lado ele não consegue me ver direito Ele tá olhando Não Ele tá olhando não Tá não Ué O que é isso? Pera, deixa eu ver Oi Só um minuto Quem que é? É o Vini? Aham Oi, Vini Fala, mano, beleza? Beleza Mano, vocês estão em casa? Se eu tô em casa? Tô em casa, tô em casa Mano, eu vou voltar pra sua casa Vai voltar pra minha casa? Por quê? Mano, é que tem um cara aqui me perseguindo, mano Eu tô tentando Eu acho que eu tô perto da sua casa ainda Eu tô tentando, tipo, fugir do cara aqui, mano Mas o que que acontece? Eu fui no supermercado O cara tava atrás de mim, tá ligado? Eu percebi mesmo Depois do supermercado Aí eu fui no supermercado Trouxe um cara atrás de mim Agora, mano Tô tentando fugir dele O cara atrás de mim, mano Ata porção pra mim Mano, não vai dar pra casa agora não Eu tive que... Eu vou... Eu vou dar uma saída agora rápida, mano Ô, mano Eu vou ter que dar uma saída Engraçado que... Galera, engraçado que eu tô conversando com o Brever aqui Mano, o cara tá... Pera aí, eu e o meu carro? E o cara tá no telefone também, mano Que? Como assim? Eu não tô entendendo Como assim? Ô, Vini, pera aí Eu vou... Eu vou desligar aqui rapidinho Você tá na rua? Você tá na rua? Não Não, eu tô em casa Eu vou ter que desligar Tá falhando a ligação Tá falhando Pera aí, eu vou desligar então Só pra ver o negócio Tá, tá falhando Caraca Amor, acho que a gente vai ter que voltar pra casa É Então, mas vem que eu falei pra ele não ir Eu falei pra ele não ir Já que eu falei pra ele não ir Eu falei que eu tô saindo, você viu? Falei que a ligação tava bem falhando Alguma coisa assim Amor, ele tá vendo que alguém tá atrás dele, velho Ih, de novo Oi Você pode Deixa eu falar com o senhor Brenner aí, por favor Pode falar Segura aqui pra mim A cara não queima não, né? Como assim? É, porque o cara que tá atrás de mim Tem o mesmo modelo de carro que o seu Aí na hora que eu desliguei O cara tava falando telefone E parou de falar também Ai, que estranho, hein? É Como assim? Eu não tô te entendendo Agora eu tô na ligação com você E tô vendo que o cara também tá falando telefone Já vou logo em costas aqui, Brenner Que eu sei Ah, velho Pelo amor de Deus, Vini Ah, mano Não, não é possível Não é possível que ele descobriu que é eu, velho Não, não é possível, velho Olha lá É É É E eu tô ouvindo ele ainda, velho Não, mano Não tô acreditando Então era o senhor mesmo, né? Olha lá Gravando Eu falei que eu ia ter que sair e sair É Aí, né? Supermercado Drive-thru Então É porque é o seguinte, Brenner Eu e a Natália A gente achou estranho, tá? Você falar que tem uma surpresa Uma coisa misteriosa aí Que você quer mostrar pros seus inscritos Tudo mais E saiu do lado de cá Sem falar nada pra gente A gente não ia poder saber A gente teria que saber Junto com a galera do canal agora A gente achou estranho E resolveu te seguir Essa é a verdade Ai, eu dei muito mole Você até tava indo bem Se não fosse o supermercado Na minha cola E eu virando Tudo quanto é rua Aqui e ano atrás Eu percebi que você tava meio estranho Meio rápido Virando umas ruas nada a ver Tipo, dando voltas E esse vídeo aqui, inclusive Que eu tô gravando É pra mostrar a surpresa, né? Só que eu vi que você tava me perseguindo E já fiquei com medo, né? É Peraí, você gravou toda a sua visão aí? É, aqui também E eu sabia que você tava gravando Uma nota que eu falei Deve tá gravado Não tô acreditando Não, galera, sério Vai no canal do Vini Pra ver a visão dele Assustar Mano, eu quero ver Eu quero ver esse vídeo Eu quero ver Não, sério Eu quero muito ver esse vídeo Você foi gênio Porque eu não vi nem você saindo atrás de mim Meu Deus do céu Só que no supermercado você deu mole É, meu Deus do céu É porque não tinha como Se você se afastasse demais Eu ia acabar te perdendo Pelo amor de... Vão voltar lá pra casa, então? Eu vou, né? Mas por que a surpresa pro outro dia? O que que era? Você vai me contar, né, cara? Pô, eu te conto Vai me contar? Galera, eu conto depois Mas pro senhor eu vou te contar Então já caiu tudo já, né? É, vou finalizar aqui então Porque eu tava gravando Vá na sua casa, eu te conto É, galera, não deu certo não Não deu certo não, mano Simplesmente o Vini tinha percebido Desde o início, amor Ele não percebeu que era a gente Ele achou que era alguém Ele achou que a mãe tava seguindo Ele foi descobrir Porque eu atendi a ligação, velho Aí eu fiquei aqui perto assim Falando a ligação Você ficou segurando pra mim o celular E eu falando a ligação Ele acabou percebendo É, e a minha capinha Ela não é nada discreta Nossa, né? Tudo bem, gente, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui então Deu certo e não deu Deu porque a gente conseguiu seguir ele Mas não deu porque eu não vi Qual que era a surpresa E, querendo ou não Ele... É... Ele parou e descobriu que é eu, né? Mas tudo bem Pelo menos agora eu vou saber a surpresa Então, de alguma coisa Eu consegui tirar, entendeu? Já estamos mais tranquilos Já estou no bônus aqui Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você não perder nenhum vídeo Saia aqui no canal É isso, mano Obrigado pra todos que acompanhou até o final Desculpa Se eu dei... Sei lá Deixei na cara Que alguém estava seguindo Eu vou ter que treinar mais isso Tá? Vou ter que treinar mais isso É isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri